What's up guys? Muitas pessoas me perguntaram e me pediram para fazer mais um vídeo treinando meu português. Então vamos lá de novo com esse site. E para vocês que não sabem esse site, você tem que escutar a música e adivinhar quais são as letras da música. Então vamos lá. Advanced, de novo. Vamos lá. Tango não é da Argentina, gente. Eu dançaria a tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô. No teco, no teco, no teco, no teco, não é teco, teto, teto. Eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do rio. Ah, eu gosto dessa música. Essa música é muito melhor. É tipo, é uma música de amor. É. É. Eu iria a pé do rio a salvador. Eu aceitaria. Eu iria a pé do rio a salvador. Eu aceitaria. Eu aceitaria. A vida como ela é. Viajaria a prazo do inferno. Vocês conhecem aquela música, I would walk five hundred five thousand miles? Aham. I would walk five hundred five thousand miles. Prazo. Prazo. Pronto. Eu tomaria banho gelado no inferno. Eu deixaria de beber. Não, não faço ideia. Eu deixaria de beber. Nem. Por você. Eu ficaria... Nem posso perceber a primeira letra. Você vai ficar bravo quando eu falar. Não, não falem então. Vou descobrir. Beber. Não é beber. 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 Rico. Eu ficaria rico no mês. Eu dormiria de meia. Pra virar... Rico. Nos. Nos. Eu ficaria rico. Eu ficaria rico no mês. No mês? Eu ficaria rico no mês. Não. Mas é quase. É quase. É parecido. Eu ficaria... Eu ficaria rico no mês. Eu ficaria de meia. É no... Conceito. 100% é no mês. No mês. No mês. Ai. No mês. Eu dormiria de meia. Pra virar o que é isso. Não, você sabe essa. No mês. Eu dormiria de meia. Pra virar o que é isso. É porque ele tem um sotaque carioca. Então por isso acho que te atrapalha. Ai, cariocas. Não sei se você conhece essa palavra. Ah, então pode me dar. Não, tenta. Ai. Você só quer ver meu sofrendo, né? Meu sofrimento. Meu sofrimento. Não. Você acabou de falar que eu não vou conhecer a palavra. Eu acho que você não conhece. E você não vai me dar. Acho. Tenta, tenta. Mais uma vez, vai. Tá. O que é o que é o que é o que é em francês? Ah, eu conheço. É a palavra parecida. Ah, em inglês? Como é que é em inglês? Bourgeois. Tá. O que? Bourgeois. Bourgeois. Bourgeois? Como é que escreve? Acho que é mesmo como o francês. Que putaria. Vocês pegaram a palavra em francês ainda. Pois é. Não, esse você sabe. Ele fala claramente. Não, ele não fala claramente. Oh, meu Deus. Não, não. Você tem que saber essa. Ai, faço para você. Você fala português. Não. Sim? Não. Até. É porque eu mudaria até. Tipo, não é... É junto. Ah, tudo bem. Meu nome. Eu viveria em greve de fome, desejaria todo o dia. Em greve de fome. Em greve de fome, desejaria todo o dia, a mesma mulher. Tia. Desejaria todo o tia. Em greve de fome, desejaria todo o dia, a mesma mulher. Oh, dia. 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 A mesma mulher. A mesma. Conseguiria até ficar alegre. Tentaria todo o céu de vermelhos. Eu conseguiria ter, ficar, ser. Olha lá. É o mesmo que antes. Dia. Até. Até. Ai, pare de rir. Que chato, gente. É bonitinho. Ah, você deve estar me ajudando, não tirando sarro de mim. Vamos fazer com você em inglês? Não. Eu vou tirar sarro de você o tempo todo. Que chato. Tentaria todo o céu de vermelho. Todo o rolo. Seu. Seu. No. Vermelho. O. Vermelho. Do. So. Vermelho. Se. Eu teria mais herdeiros. Que que é? Herdeiros. Herdeiros. É tipo filhos. E qual é o resto? Que um coelho. Que um? Coelho. Sabe o que é coelho? Alô? Rabbit. Coelho. Ah, agora eu entendi. Engraçadinha essa música. Eu aceitaria. A vida como ela é. Viajaria pro Brasil. Ah, realmente ele ama ela, né? Né, gente? Eu gosto quando as músicas voltam da mesma. Que aí é fácil, né? Gostei bastante dessa música. É muito legal. É muito legal. É muito conhecida no Brasil. É? É. Legal. Essa banda não existe mais, mas era uma banda muito famosa nos anos 90. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E realmente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu posso fazer um por mês, talvez. E se vocês querem a Michelle tentando fazer em inglês e eu tirando sarro dela. Não, galera. É. Não. Deixa o comentário falando que vocês querem assistir isso. Vou fazer no nível básico. Não. Uma música bem facinha. Não. Muito difícil para você. Boa semana, gente. Tchau, tchau. É humi, não. É sumi. Cara, esse deveria ser mais fácil. Vuli. Puli. Tchuli. Ruli.